Olá, aqui é a Ana Mello, nutricionista de Florianópolis. E hoje eu vim com polêmicas. Musculação ou crossfit? Qual vai trazer o melhor resultado? Bom, pelo que eu conheço das duas atividades físicas, pelo que eu observo nos meus pacientes no consultório, tanto na musculação quanto no crossfit, a pessoa que pratica com vontade, com frequência, buscando ter uma boa execução, evoluir na carga, ter uma frequência de pelo menos umas quatro vezes por semana, o resultado pode ser excelente, tanto na musculação quanto no crossfit. Mas existem algumas diferenças que podem te ajudar a te direcionar ou para um ou para outro. Deixa eu explicar melhor. Se você está completamente sedentário ou sedentária há um bom tempo, e especialmente se você está sedentário e você está muito acima do peso, eu te diria que a musculação pode ser melhor para começar. Porque na musculação a gente tem muito exercício que acaba sendo mais controlado, em que a posição vai ser sentada, com as costas apoiadas, utilizando aparelhos. E no crossfit a gente utiliza muito o peso do próprio corpo, tira a barra do chão, bota a barra para cima da cabeça. Então, é importante no crossfit que a pessoa já tenha um mínimo de noção de movimentação, de como não se lesionar, de como fazer um agachamento. Esse tipo de movimento simples, e é claro, lá ela vai aprender muito mais, né? E também para quem está muito acima do peso, tende a ser um pouquinho mais perigoso, né? Então, existe o risco um pouquinho maior de lesão. Então, eu diria, se esse é o teu caso, se você está sedentário e muito acima do peso, musculação pode ser um primeiro caminho mais seguro. Agora, se você está, como eu estava, buscando uma atividade física que seja mais prazerosa, se você já tentou musculação muitas vezes, e que acha difícil engajar por um longo período, porque daqui a pouco começa a não aguentar mais, né? Aquela rotina de 3 séries de 15, 4 séries de 12, e aí você acha cansativo e monótono, e acaba desanimando, com certeza o crossfit é uma opção para você. Eu estou fazendo há 6 meses, sou totalmente iniciante ainda, né? Tenho muito o que evoluir. Mas é uma atividade física que motiva justamente por isso, porque a gente sempre tem muita coisa para aprender, muita coisa para evoluir. O treino é sempre muito dinâmico, cada dia o treino é diferente, e a gente movimenta o corpo inteiro sem necessariamente estar trabalhando músculos muito isolados. Então, isso é algo que eu também achava chato na musculação, né? Ok, agora é bíceps, agora é tríceps. E no cross a gente tem muito exercício que a gente está trabalhando 2, 3, 4, 5 músculos ao mesmo tempo. Ana, e para quem quer hipertrofia, para quem quer ganho de massa magra, qual dos dois tende a trazer melhores resultados? Nesse caso, pensando em hipertrofia, em ganhar muito músculo, na musculação a gente tende a conseguir maior ganho de volume muscular. Justamente por esse isolamento das fibras musculares. Então, a gente acaba não tendo competição na musculação, né? Até pode, mas a gente consegue fazer um treino, né? O personal consegue fazer um treino em que a gente trabalhe apenas aquele grupamento muscular e a gente não gere uma fadiga muscular, não atrapalhe o ganho de massa magra. Que é o que pode acontecer quando a gente faz, por exemplo, agachamento bem pesado, né? Agachou pesado, fez um leg press, fez várias atividades físicas focadas em coxa. E aí depois você sai para correr. Esse estímulo de cardio no mesmo músculo em que você acabou de fazer um estímulo para hipertrofia tende a atrapalhar um pouco os teus resultados, tá? E especialmente quando você já é mais treinado, quando você já está treinando há mais tempo. Para quem está começando, não se preocupe muito com isso por enquanto. Mas para quem já é mais treinado, esse isolamento muscular, a possibilidade de separar o momento do cardio, do momento de força, de hipertrofia, também favorece o processo de ganho de massa magra. Isso não quer dizer que no crossfit não existe hipertrofia. Com certeza existe, tá? Existe ganho de massa magra, existe ganho na definição muscular, mas o alcance de volume tende a não ser tão grande quanto na musculação. Ana, e quando o foco não é hipertrofia e sim emagrecimento, musculação ou crossfit? Nesse caso, eu acho que é mais fácil a gente conseguir um resultado de emagrecimento no crossfit. Já faz parte da dinâmica normal de um treino de cross a gente ter força e cardio, tudo junto e misturado, né? A gente faz um aquecimento, já tem um pouco de cardio, faz força, que é super importante para a gente fazer ganho de massa magra, melhorar o nosso metabolismo, né? Ganho de força é importante, inclusive, para o emagrecimento. E, geralmente, o treino principal vai ter muito cardio, né? Então, isso acelera muito o nosso metabolismo. Auxilia bastante para que a gente gaste muita caloria durante o treino e mantenha o nosso metabolismo acelerado por mais várias horas depois. É claro que na musculação a gente também consegue fazer isso, né? É só fazer um bom treino. Fazer exatamente o que eu falei. Fazer aquecimento, fazer força, ter cardio ou no mesmo treino, ou em outro momento do dia, ou em outro dia. Desde que a gente treine bem na musculação, a gente também consegue ter excelentes resultados. É que eu falo que no cross é um pouco mais fácil, porque no cross você vai seguir o que o coach está te mandando seguir. E na musculação, às vezes, se você não tem um personal em cima de você, você vai meio que fazendo o que você está com vontade, né? Eu sei. Então, ah, hoje eu não estou afim dessa esteira, né? Ai, não vai dar tempo. Deixa quieto. Vou fazer só o meu treininho básico ali e vou embora. Às vezes a gente também não evolui tanto em carga, porque não tem alguém em cima. Mas, claro, uma musculação bem feita, bem orientada, também auxilia no emagrecimento com toda certeza. Bom, eu já contei aqui do que eu tenho sido adepta, né? Que eu tenho feito crossfit, estou curtindo muito. Já fiz musculação algumas vezes na vida. Mas e você? Conta aqui pra gente qual é o exercício que você tem feito agora, se você tem gostado. Vamos trocar um pouquinho de figurinha. Pode ser? Beijo e até o próximo vídeo.